Olá amigos associados, vamos apresentar a receita campeã da enquete. Tivemos como primeiro lugar o charlotte. Para esta receita nós vamos usar os seguintes ingredientes. Creme para chantilly à base de vegetal gelado, 300 gramas. Pêssego fatiado, 160 gramas. Gelatina em pó sabor de pêssego, 80 gramas, que será dissolvida posteriormente conforme instruções do fabricante. Leite condensado, 300 gramas. Gelatina em pó sem sabor, 15 gramas. Coco seco, 30 gramas. E água à temperatura ambiente, 60 ml. Já estamos com a gelatina dissolvida conforme as instruções do fabricante. E obtivemos um total de 330 ml. Então, inicialmente, nós vamos colocar 180 ml em uma forma que foi previamente polvilhada com água, com 20 centímetros de diâmetro e 4,5 de altura. Na sequência, nós iremos levar para a geladeira e deixar obter consistência. Estamos com a gelatina no ponto ideal e vamos colocar os pêssegos. Uma observação importante. Na hora de colocar os pêssegos, não deixe encostar na lateral da forma, para facilitar na hora de desenformar o charlote. Vamos aplicar o restante da gelatina e levar novamente para a geladeira e deixar obter consistência. Enquanto estamos com a primeira parte do charlote na geladeira, vamos preparar o creme final. Para isso, vamos colocar na batedeira o creme para chantilly e deixar bater até montar, usando a velocidade rápida. Deixamos bater por aproximadamente 4 minutos. E agora, em velocidade mais baixa, nós iremos adicionar, primeiramente, o leite condensado. Por último, nós iremos adicionar a gelatina. Que estamos hidratando nos 60 ml de água. Vamos levar esta gelatina para o micro-ondas, até dissolver totalmente, aproximadamente 1 minuto e 30 segundos. E, na continuidade, jogar sobre o creme que está na batedeira. Agora, estamos com a gelatina totalmente dissolvida. Como disse anteriormente, vamos colocar na batedeira. Vamos deixar misturar em velocidade média por aproximadamente 1 minuto. Chegamos ao final do creme. Aqui vocês observam a textura. E iremos, na continuidade, aplicar este creme sobre a primeira parte do charlote. E iremos, na continuidade, aplicar este creme sobre a primeira parte do chão. Agora, vamos ver. Agora nós iremos levar o charlote para a geladeira e deixar obter uma consistência por aproximadamente uma hora e na sequência desenformar. Agora passamos um pano quente na lateral da forma e vamos desenformar o charlote. Aí está o charlote de pêssego, a receita que a maioria escolheu para assistir essa semana. Espero que todos tenham gostado de mais essa receita exclusiva para associados da revista. Um abraço de seu amigo Erivaldo dos Santos e até mais. Um abraço de seu amigo Erivaldo dos Santos e até mais. Erivaldo dos Santos e até mais.